Olá pessoal, eu sou o Leandro Leão, sejam todos bem-vindos. Eu estou gravando esse vídeo para estar conversando com vocês, falando sobre os principais causadores de doenças. Eu elejo eles como quatro. Em primeiro lugar, a intoxicação. Cada vez mais o nosso corpo está intoxicado. Nossas verduras, legumes, saladas, frutas, já não são a mesma coisa como era antigamente. Por causa da grande quantidade de agrotóxicos utilizada. No mundo, o Brasil sai em primeiro lugar como o país que mais utiliza agrotóxicos. Isso causa intoxicação no nosso corpo, no nosso organismo. Também algo que causa esse problema é a utilização de muitos medicamentos químicos. Algo que também traz prejuízos. Outro fator é a nossa água. Tem o cloro, o flúor, que são poderosos bactericidas. Evita que a gente tenha problemas com bactérias. Porém, também mata as nossas bactérias benéficas do nosso intestino. E também intoxica o nosso corpo. Também os alimentos industrializados. Com aromatizantes, corantes, conservantes, etc. Que são verdadeiras toxinas para o nosso corpo. Então, a recomendação que eu dou é que você faça uma desintoxicação periodicamente. Seja com sucos, fitoterápicos. Para com isso, você se prevenir de diversos problemas. Em segundo lugar, eu eleijo como o principal causador de problemas de saúde a desnutrição. Cada vez mais, os nossos alimentos estão pobres em nutrientes. Devido às plantas, os vegetais, serem plantados no mesmo local, diversas vezes no mesmo local e não se repostam o nutriente. A gente vai consumir as frutas, os diferentes vegetais, sem aquilo que tinha antigamente. Então, eu indico que você escolha consumir alimentos orgânicos. Que nele, então, não tem agrotóxico. Que também faz com que ele fique carente de nutrientes. E consuma verduras, legumes e saladas cruas. Que com isso, você irá absorver uma quantidade maior de nutrientes. Também é indicado a utilização de suplementos. Para poder estar repondo isso que falta no nosso organismo. Em terceiro lugar, eu aponto como o principal causador de problemas de saúde o desequilíbrio emocional. Cada dia a mais, por causa do nervosismo, estresse, ansiedade, correria, agitação diária. Estamos, a maioria da população está desequilibrada emocionalmente. Tanto pela questão de muitas vezes ter um mau relacionamento com seus colegas de trabalho, com a sua própria família. Muitas vezes as pessoas acabam deixando de falar aquilo que sentem e com isso tendo prejuízos, tendo diversos problemas por causa desse fator. Também nas empresas, as pessoas são cobradas de uma maneira excessiva. São cobradas para que elas deem o resultado que elas não conseguem. Então, com isso, elas acabam cada vez mais ficando nervosas e estressadas. Prova disso é o trânsito. Cada vez mais a gente vê problemas, brigas no trânsito. Não é algo incomum você ver briga, ver pessoas buzinando, ultrapassando o sinal vermelho, desrespeitando, ocorrendo conflitos por causa desse fator, desse motivo. Então, o que eu indico é que você caminhe em lugares onde tenha contato com a natureza, no parque. Que você tire um tempo para pensar sobre a sua vida, sobre as escolhas, as opções que você está tomando. Que você respire profundamente. Que você... Eu recomendo que você faça uma meditação diária. Também que você faça aquilo que você gosta por hobby, que vai trazer grandes benefícios para a sua área emocional. Em quarto lugar, eu aponto como o principal causador de problemas de saúde, os vermes e parasitas. Pelo simples fato de você levar a mão à sua boca sem lavar, você pode estar se contaminando. Ou então, ao consumir frutas, verduras, diferentes vegetais e não esterilizando da maneira adequada. Muitas vezes eles são armazenados em lugares impróprios. Então, com isso, você acaba se infectando. Então, a indicação que eu dou é que você faça a verminificação ao menos uma vez ao ano. Seja utilizando chás, fitoterápicos. Também tenha a disposição a remédios alopáticos. Mas depois, você tem que fazer a destoxicação do organismo. Mas, nesse caso, é um caso à parte, pelo fato de você fazer apenas uma vez ao ano. Com isso, o seu organismo pode se recuperar com facilidade disso. Então, para você que gostou desse vídeo, dessas dicas, eu peço que curta, compartilhe. Se gosta de dicas de saúde natural, peço que se inscreva aqui no canal. Que, periodicamente, estaremos lançando vídeos novos. Gratidão. Desejo muita saúde a todos. Até mais.